Pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 28 do 8 de 2024. Nós estamos aproveitando aí o quarto encontro da nossa disciplina em curso, que é a disciplina de tópicos especiais, para que a gente converse um pouquinho sobre o estágio curricular 2 de vocês, da turma de sociologia 26707, que está no sexto período. E agora é hora de vocês idealizarem as diretrizes do estágio de vocês, o estágio obrigatório número 2. Essa aula está sendo gravada a fim de que os acadêmicos que não podem estar presentes, que eles assistam a essa aula posterior. Todos aqui foram brevemente avisados e consentiram a gravação, a Carla, Elisângel e o Moisés, para os colegas que aqui não estão depois pegarem as orientações. Primeiramente, vou lembrá-los que o estágio é um momento muito importante, preservado muito pela universidade, é uma diretriz que é obrigatória pelo MEC, uma vez que o MEC ele tem ainda mudado as regras, brevemente vai mudar as regras para os cursos de licenciatura e a gente já sai na frente aí, mais uma vez, estando com tudo pronto, tudo como o MEC manda nessa distribuição de carga horária de estágio. Então, vocês fizeram aí o estágio obrigatório número 1 e agora vão entrar no estágio obrigatório número 2. Fazendo assim, a gente vamos ver aqui o cronograma de vocês, né, que é um período aqui muito importante para que vocês estabeleçam ali os termos, né, que vocês precisam colocar ali. A gente tem aqui, né, o estágio de vocês, ele vai, ele inicia dia 14 do 8, né, então é a primeira data ali que vocês vão usar, né, dia 14 do 8, e ele vai terminar aqui, né, que é a fase final, dia 4 do 12. Dia 4 do 12 é a nossa socialização de estágio, né, que é a mesma coisa que vocês fizeram no estágio número 1, né, só que agora está tratando do estágio número 2. Então, quando vocês forem preencher os documentos de início e término de estágio, a data inicial é 14 do 8, que começou o seu estágio, e a data final é 4 do 12, que é a data que termina o estágio. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui nesse ponto, porque é o seguinte, tem acadêmicos que ele fala assim, ah, eu vou fazer o meu termo de compromisso de estágio só no mês de setembro e outubro, aí coloca lá, o mês de setembro finalizando no mês de outubro. Se você tiver algum problema com relação ao seu estágio, com geolocalização, com situações da escola que são normais, por exemplo, um professor afasta e fica sem professor, um professor adoece e fica sem o professor, porque o termo que você criou, como você criou também no estágio 1, você colocou o nome daquele professor daquele período, né? E aí aconteceu alguma coisa com esse professor exatamente no período que você colocou, setembro e outubro. Agora você imagina a dor de cabeça que você vai ter de ter que refazer o termo de compromisso de estágio para colocar esse novo professor que chegou na escola. Então não compensa, compensa você fazer o termo de compromisso com a data inicial do estágio e colocando a data final do estágio. Por que aí? O final de agosto, o mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro é seu período de estágio, até o final de novembro, né? Quando chegar no início do mês de dezembro já vai estar tudo pronto e você só vai socializar, né? Então essa daí é a nossa primeira orientação para que vocês organizem os termos de acordo com a data de início e de término, né? Que está aqui na plataforma de vocês, 14 do 8 a 4 do 12. Sendo assim, nós vamos agora entrar, né? Dentro aqui da trilha de aprendizagem de aprendizagem de vocês, né? Estágio curricular obrigatório 3, 2, trilha de aprendizagem do acadêmico, né? Que é igual a de vocês, que eu estou compartilhando aqui em tela e é aqui que você tem tudo que você precisa para poder iniciar ali o seu estágio, né? E aí, como que eu inicio o estágio? Primeiro, exatamente como você fez no estágio 1. Qual é a escola que você vai? A escola que você vai ainda está conveniada, não é? Se a escola que você for ainda estiver conveniada, ok, não tem problema. Só que se o convênio da escola para onde você vai estagiar, já finalizou, você precisa fazer um novo convênio. Então, a gente vai entrar lá na nossa plataforma, né? Vamos lá na nossa plataforma, lá em estágio e a gente vai verificar se a escola para onde a gente vai, o convênio está ativo. Se o convênio está ativo, ok. Se o convênio não estiver ativo, é hora da gente fazer o convênio, né? Aí, para a gente iniciar o nosso estágio. Junto com o convênio, a gente não pode começar o estágio sem que o nosso termo de compromisso de estágio esteja devidamente homologado. Então, o nosso termo tem que estar homologado, né? Tem que estar lá para a gente poder fazer e iniciar o nosso estágio. Eu posso começar antes do termo de estágio, de compromisso de estágio ser homologado? Eu queria já começar. Não pode, porque a geolocalização que é obrigatória, ela só vai começar na hora que o seu termo de compromisso de estágio for homologado, for autorizado. Então, se você fizer alguma coisa antes, não vai contar. Não vai estar na geolocalização. Então, você só vai começar quando o termo de compromisso de estágio estiver homologado e que você já tiver verificado e confirmado que você está indo estagiar em uma escola que o convênio está ativo. Sendo assim, feita essas duas situações, né? Agora, o termo está feito e você poderá iniciar aí o seu estágio obrigatório número dois do curso de sociologia, né? Aqui na parte inicial, está mostrando para vocês, né? Como que é o estágio curricular obrigatório dois. O um já foi finalizado, né? Nesse estágio obrigatório número dois, vocês vão fazer observação no ensino médio, vai ter uma carga horária de observação. Agora, terá de novidade a regência para o ensino médio, terá também a escrita do projeto e o roteiro de observação, que vocês já sabem como faz, porque vocês fizeram no estágio um. Vou chamar atenção aqui na avaliação de desempenho de estágio. Escrita do paper e os slides de socialização. Então, são 150 horas de estágio, né? Dividida aqui nas horas de regência, nas horas de escrita e na socialização. Então, nós vamos ver a hora aqui, que é o tempo que você tem que ficar na regência do ensino médio e o tempo que você tem que ficar na observação. E aí vai dar essas 150 horas, que serão somadas, né? Com o tempo que você vai gastar lá na sua casa, escrevendo o paper, fazendo sua socialização, organizando ali o projeto, né? Então, tudo isso conta horas. Então, bora ver agora qual é a carga horária. Pessoal, o que que é avaliação de desempenho do estagiário? Quando você vai fazer o seu termo de compromisso de estágio, você vai colocar o nome do professor que vai te receber lá na escola onde você vai estagiar. Lá você vai preencher os dados desse professor e o e-mail. Faça isso com letra legível, para que chegue nesse e-mail desse professor as orientações de validação das horas de observação, das horas de regência e da avaliação de desempenho de estágio. Quando vocês terminarem a geolocalização e que ele for validando, né? O trabalho de vocês dentro da escola, esse professor que você indicou, que você falou lá no termo de compromisso de estágio, ao finalizar essas horas, só na hora que acabar, vai abrir lá o espaço para ele poder fazer a avaliação do desempenho do estagiário. Eu estou frisando isso porque em algumas turmas, e eu não lembro se na de vocês também existiu situações assim, houve situações em que o acadêmico não finalizou as horas da geolocalização ou fez antes do que o termo fosse homologado. Não pode. Se você fizer isso, você vai ter problemas. Você só para de fazer, você só para de fazer o registro de geolocalização quando o próprio aplicativo sinalizar que acabou. Enquanto ele não sinalizar que acabou, não pare de fazer. Eu estou dizendo porque já foi emitido, já foi enviado, emitido para os polos a orientação de que nenhum, nenhum coordenador de polo emitirá mais nenhum documento. Então, não se pode mais ir ao polo pedir um documento de que você estagiou, porque o sistema deles não vai emitir. O único sistema que vai emitir a avaliação de desempenho do estágio é o do professor que te recebeu. Nem eu consigo como tutor externo, nem o polo consegue, nem ninguém mais vai conseguir. A partir desse semestre, o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3, ele está completo com geolocalização. Então, é preciso ser feita a geolocalização. Eu vou ter quatro avaliações, vai aparecer no diário quatro avaliações do estágio de vocês. A primeira avaliação que vai estar lá é do projeto e da escrita e da observação. Nesse, eu vou conseguir colocar nota. Eu vou conseguir colocar nota também na escrita do paper. Então, duas notas eu consigo colocar. E a terceira nota que eu consigo colocar é o slide da socialização. Entenderam? Então, três, são quatro notas. Das quatro, três. Eu vou conseguir colocar nota. A escrita do projeto, a escrita do paper e a socialização. Essa quarta nota aqui, que no caso é a segunda nota do diário, a única pessoa que consegue colocar é o professor que está lá na escola e que te recebeu para estagiar. E isso é muito justo. A avaliação de desempenho do estagiário. Aí, Maria está lá na escola X, lá em Santa Catarina. Eu não sei o que ela está fazendo lá. Quem sabe o que ela está fazendo lá? É quem está recebendo ela na escola. Então, é só ele que consegue te dar uma nota, né? De uma dez. João está lá na escola da Bahia, numa cidade X da Bahia, estagiando. O tutor está lá? O professor da Unicel está lá? Não. Quem está lá é o professor que te recebeu naquela escola. Então, só ele pode abrir e fazer essa avaliação. Ele está vendo lá o seu desempenho no estágio. Se você seguiu a diretriz do estágio. Se você deu uma aula, como manda, né? O seu plano de aula. Se você fez a observação e análise, como tem que ser. É ele que tem que dar essa nota. Só ele pode dar essa nota para vocês. Viu? Então, estou frisando para que vocês não tenham problema, né? E é muito ruim a gente ter que refazer a disciplina por um erro bom, né? Então, cumpra todas as horas que o aplicativo der para vocês cumprirem aí e depois vai abrir a avaliação do desempenho do estágio e ele vai dar aí essa avaliação. Prosseguindo aí, no final, a gente vai tirando as dúvidas, né? Aqui está falando, né? Do Léo, o app do Léo aqui, para vocês, que é o que eu repeti aqui em cima. Está aqui todas as informações, né? Que é por meio dele que o professor de campo vai, né? Fazer aí o acompanhamento e tal e vai validar suas situações. Mas, no final, eu vou falar, existe professor que ele não quer baixar o aplicativo, mas tem outra forma e eu vou falar com vocês aqui mais à frente como é que a gente vai fazer. Tem um vídeo aqui do professor Antônio, que ele é responsável pelo estágio, pelo acompanhamento do estágio de vocês, né? E aqui ele está mostrando, passo a passo, como que você vai fazer a frequência por geolocalização. Então, é só você clicar aqui, ó, é recente. Isso daqui foi usado no semestre passado, no fevereiro, então é recente, não mudou nada. Vocês podem clicar aqui e assistir as orientações dele. Vocês não vão ter problemas. Por quê? Porque vocês já fizeram geolocalização no estágio 1. Então, é a mesma coisa que vocês fizeram antes, né? A única coisa que a faculdade frisa é que não haverá exceção. Fez geolocalização, estágio ok. Não fez geolocalização, infelizmente vai ter que repetir o estágio. Alguns documentos obrigatórios, da qual eu já falei com vocês, né? Para você iniciar o seu estágio, que é o termo de compromisso e verificação do convênio de estágio. Alguma dúvida, é só clicar aqui também e assistir, que está mostrando para vocês o passo a passo de preenchimento, de colocar na plataforma e assim a gente vai vendo como que a gente até incluir no está lá, né? Como que você inclui. Isso na plataforma também está aqui. Aqui está mostrando para vocês, ó, como é que você pesquisa os convênios, né? Você entra aqui, tem um videozinho, é só você clicar aqui, ele vai te mostrar lá na plataforma onde que você vai olhar para saber se sua escola está conveniada ou não. Mas vocês já fizeram isso também no estágio 1. É só você ir lá do lado esquerdo da plataforma de vocês, em estágio, e lá tem pesquisar convênio de estágio. Aí você faz a pesquisa, né? Colocando lá o estado, a cidade, aí você vai ver se a escola está lá, conveniada ou não. Tem três videozinhos orientadores, que eu não preciso passar aqui para vocês, porque está aí, né, na trilha de aprendizagem de vocês, é só vocês assistirem com calma, né? Eu sempre falo, orientação de estágio a gente faz com calma, e aí a gente consegue fazer isso daí. Para quem precisar, está aqui, ó, o tutorial de acesso à plataforma, né, para vocês pegarem o termo de compromisso. Aqui está falando a mesma coisa, né, que eu acabei de falar com vocês, do preenchimento dos documentos, para você iniciar aí o campo. Feito isso, gente, diretrizes de estágio, para quem quiser fazer a leitura, né, para saber o que que é. Enfim. Outra coisa que é importante aqui, ó, arquivos de semestres anteriores, sem documentos comprobatórios, com as datas atualizadas, ou seja, com o termo de compromisso e a ficha de avaliação de desempenho de estágio, não serão corrigidos, né? Então, tudo é desse semestre. semestre, 2024, 2. E aqui a gente vai para a nossa primeira etapa de estágio, que é a etapa aqui, né, que é a nossa primeira etapa aqui, que é o projeto, né, e o roteiro de observação com cinco planos de aula para o ensino médio. Então, o estágio de vocês, ele tem essa divisão. Primeira coisa que você tem que fazer, o projeto do seu estágio, com o roteiro de observação, mais os cinco planos de aula para o ensino médio. Você foi a campo, fez a observação, fez a regência, agora o professor que te recebeu vai fazer a avaliação, deu sua nota lá, já vai sair até antes, né? Assim que você termina aqui, o professor coloca a nota, já vai para o sistema. Aí, depois, você vai escrever o seu paper de estágio. Então, a etapa 1, eu vou avaliar. Etapa 2, o professor que te recebeu vai avaliar. Etapa 3, eu irei fazer a avaliação, que é o paper de estágio. E etapa 4, que é a socialização, eu também faço aí a avaliação, né, como é de costume de vocês. Como é que será organizado? Nós somos do Flexcurso. Se, porventura, vocês morarem na mesma cidade, podem fazer em duplas algumas atividades. Eu acho que não é o caso. Eu procuro conhecer já a situação de vocês, né? Geralmente, essas etapas vocês fazem todas individuais, né? Não tem ninguém aí estagiando na mesma escola. Então, isso aqui não vai caber aí para a nossa turma, né? E aqui tem a mesma orientação. Só pode fazer isso se a ação do estágio ocorrer na mesma instituição, né? Então, não é. Aqui eles orientam, né, que nunca esquecer de realizar a geolocalização para registrar aí sua presença, né? E aqui tem um pequeno checklist, gente. É o que você precisa se atentar para poder iniciar seu estágio, né? Escolha o local do estágio, verifica se o local é conveniado com a UniaCEL, caso não seja, providencie o termo de convênio, né? Que está aqui na etapa 2, que a gente vai... Está seguindo aí do... Vamos seguir aí da atriz de aprendizagem. As três vias do termo de compromisso e carta de apresentação do estágio, né? As dúvidas dos termos de compromisso, coletar as devidas... Aliás, coletar as devidas assinaturas, né? Do termo de compromisso e carta de apresentação. Tudo direitinho, igual vocês fizeram lá no primeiro. Aí você escolheu a área de concentração do curso de sociologia, né? Essa área vai lhe dar o norte para ajudar ali na sua pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica do seu trabalho. Aí você vai realizar as observações, descrever o roteiro de observação, o projeto de estágio e os cinco planos de aula, né? Aí você vai providenciar a ficha de desempenho de estágio que ela vai sair automaticamente, né? Assim que ele dá a nota, você já vai lá e e-mail os documentos na plataforma, vai na plataforma e e-mail os documentos que a ficha vai sair, né? É eletrônica, né? Realiza lá as regências, né? Escreve lá o paper de estágio e faz a socialização. Checklist está aqui para ajudar vocês. Tem um fórum aqui, né? De interação. Então, está aqui mostrando os cinco planos de aula. Enfim. Não é nada aí que... Olha o roteiro de observação aqui na etapa 1. Já tem os roteiros, né? Que são os templates. É só você clicar e pegar. Aqui tem as áreas de concentração para que você escolha qual você vai querer trabalhar. Só clicar e pegar. Também. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Na elaboração do plano de aula, né? Para o ensino médio. Você vai usar lá na sua regência. Depois você vai anexar. Está aqui falando que você tem que anexar lá no seu projeto. Está aqui o modelo, né? Cinco regências equivale a cinco planos de aula, né? Então, um plano de aula. Um plano de aula para cada regência. Ah, mas tem dois horários. Dois planos de aula, né? Uma coisa que é importante aqui, ó. Eu posso estagiar só no primeiro ano? Não. O ensino médio é composto pelo primeiro ano, pelo segundo ano e pelo terceiro ano do ensino médio. Então, você vai escolher. Você pode fazer duas aulas no primeiro ano, duas aulas no segundo ano, uma aula no terceiro ano. Você pode fazer três aulas no terceiro ano, uma aula no segundo ano e uma aula no primeiro ano. Não importa a quantidade. O que importa é que você passe pelo primeiro ano, pelo segundo ano e pelo terceiro ano. Você não pode estagiar só no primeiro ano. Você não pode estagiar só no segundo ano. Você não pode estagiar só no terceiro ano. Você tem que estagiar nos três. Está aqui o modelo do plano de aula, que você vai baixar. Já está todo prontinho. É só você preencher de acordo com a BMCC, de acordo com a sua área de concentração, de acordo com a regência que você vai fazer lá na sala de aula. Está aqui mostrando como é que é feito o plano de aula, os videozinhos. Tem aqui o template do projeto, que é a primeira coisa que você vai realizar também. Tem dois. Tem um com comentários, que vai te ensinar a fazer, e tem um sem comentários, que é o que você vai colocar lá e vai construir o seu trabalho. Lembre-se que o projeto tem que conter de cinco a sete páginas, sem considerar os anexos, que nesse caso aqui será o roteiro de observação. Então, de cinco a sete páginas. Aqui mostra como você faz a postagem. Vocês já sabem, e vocês já fizeram isso no estágio um, né? Produção acadêmica, entra na disciplina e fazem produção acadêmica até finalizar. Os planos de aula, mostrando como que faz, né? Cuidado com o plágio. A universidade pode zerar o trabalho de vocês, caso seja plagiário. Está aqui a carta de apresentação, tudo na etapa um, né? Só baixar. Está aqui o termo de compromisso que você vai precisar fazer, né? Ali, preencher os dados da instituição, né? Um vai para a instituição, e uma via entregue no polo, né? Que vai ser encaminhada ali para o sistema do Geoconda. Tal. Vocês já sabem como que faz. Não sei se é o caso de vocês, mas tem um termo de compromisso aqui, para quem não realizou estágio em 2020, né? Então, isso não é... Acho que não é a situação da turma de vocês, não. Tem o da escola estadual exclusivo para a rede estadual de Santa Catarina, igual como o outro, né? Para a rede municipal de Blumenau e opcional para os demais. O exclusivo. Esse termo aqui é o exclusivo, né? Para as instituições aí que não possuem convênio com a Uniasel. Está aqui também. A autorização menor, né? Que é o uso da imagem, das fotografias, daquela situação que vocês podem precisar. Então, está aqui a autorização. E a autorização maior também, para que as pessoas, né? Autorizem a divulgação das imagens deles, né? Agora, aqui, a importância da gente ver a carga horária. Vocês vão observar no ensino médio, 20 horas aula. Ok? Vocês vão observar na regência, 5 horas aula. O que eu entendo? O aplicativo vai parar quando ele entender, quando ele validar 25 horas aula. Ah, eu fui lá, eu registrei 25, que o aplicativo não parou. Então, porque tem alguma coisa errada. Só pare de fazer regência, só pare de fazer observação quando a geolocalização finalizar. Quando bater. Ou é até melhor sobrar. É melhor sobrar do que faltar, porque vocês não tenham problemas, né? Então, são 25 horas que vocês têm que estar dentro da escola. 125 horas agora é as demais atividades, né? Que é a escrita do projeto, o roteiro de observação, o paper de estágio. E assim, sucessivamente. Feito isso, etapa 2, né? A etapa 2 eu já expliquei tudo para vocês, que é a ficha de desempenho do estagiário, né? Que depois que você elaborou o seu projeto, fez lá a observação, tudo certinho, o plano de aula. E aí, você realizou as regências, né? Aqui está mostrando a conduta que vocês têm que ter dentro da sala de aula, respeitando as regras, né? A ética que você tem que ter no estágio, de entender como funciona a instituição, né? A escola está lá para te ajudar. Enfim, né? Se você ainda tiver dúvidas sobre como registrar a geolocalização, ainda tem aqui um manual para vocês, mas tem um vídeo lá atrás também que auxilia vocês. O professor ainda fez uma gravação no dia 3 do 8, mais recente ainda, ensinando vocês aí a fazer o registro de geolocalização, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, né? E, enfim, é isso. Então, a avaliação é por conta do professor de estágio. Por isso que ele está repetindo aqui o tempo inteiro. Tem que fazer registro de frequência de campo por geolocalização. Não fez, não tem avaliação. O professor não consegue avaliar. Chegamos agora na etapa 3, que é quase o finalzinho. A terceira etapa, gente, você já foi a campo, você já organizou a sua vida, né? Você já está lá bem bacana, você projetou no seu projeto lá como que seria o seu estágio e agora você vai escrever o paper de estágio, né? O que você vai falar no paper de estágio, né? Você vai falar, você vai escrever através dessa análise que você fez lá como que foi a sua vivência de estágio, né? Como é que foi a sua situação lá dentro. E aqui nós temos também o modelo com comentário e o modelo sem comentário, que é só você transcrever a sua situação, né? Então, o seu paper de estágio vai ter também de cinco a sete páginas sem considerar, né? O roteiro de observar, o roteiro de entrevistas e o plano de aula. O roteiro de entrevista você vai fazer lá com o professor de sociologia, né? Na falta dele, você pode fazer com outro professor ou na mesma área ali, o de filosofia, por exemplo. Não tem problema. Caso ele não esteja, né? Mas você vai estar com o professor lá, não vai ter problema. Depois você vai fazer a postagem lá na disciplina, em produção acadêmica e tal, e vai finalizar. Lembra aí, né? que essa etapa tem peso três aí, que é o paper de estágio dentro da sua média. Quando você finaliza esse documento, a gente vai para a nossa famosa socialização, que vai ser lá no mês de dezembro já, né? Então, nós vamos organizar, fazer aquela temática de agendar o horário todo o dia, né? E a sequência ali de todo mundo. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o slide com o link da gravação da sua apresentação. Então, você vai pegar o slide modelo que está aqui, com o logo da faculdade, não pode, da universidade, não pode mudar nada. Você vai fazer a socialização sua primeiro dentro de casa. Você vai colocar o seu rosto na telinha, pegar o slide, né? Porque já está pronto lá e você vai socializar. Essa gravação, ela deve ser realizada antes do encontro, né? Claro. Então, você vai providenciar a socialização. Você coloca o link lá do slide. Lá no dia do nosso encontro, no dia dezembro, acho que é dia 4 de dezembro, aí você tem a opção de apresentar os slides novamente, né? Falando, comentando. Ou, se você quiser, você vai exibir o vídeo que você gravou na socialização, né? Mas a apresentação no encontro não substitui a gravação da apresentação. Então, você tem que gravar e você tem que socializar. Pessoal, como sempre, a gente vai condensar esse tempo nosso em cinco minutos. É suficiente, né? Devido ao número de alunos da turma, se a gente deixar que as pessoas socializem ali em 10, 15, 20, nós não conseguimos socializar. Então, você vai ocupar cinco minutos para apresentar seu trabalho, para contar como que foi a sua vivência de estágio, a sua área de concentração, o que você viu lá, como é que foi a sua aula. É isso, né? Quais são ali, dentro da área de concentração, os autores que você pesquisou, que encaixou, né? Então, cinco minutos é suficiente aí para ter uma análise, para você mostrar para os seus colegas aí, quais são as suas expectativas. E aqui até mostra, né? São considerações sobre a contribuição sua para essa vivência, né? Na sua formação de professor. Fale se você conseguiu alcançar os objetivos, né? Qual foi o avanço da teoria e da prática se caso aconteceu? O que você viu lá no primeiro, o que você enxergou agora no segundo, né? A dificuldade, como é que foi os autores que fundamentou o seu projeto, né? Como é que foi sua área de concentração? Então, tudo isso aí você organiza e faz, né? captura de tela caso vocês precisem, mas se vocês vão fazer o slide vocês já sabem como que faz. Aqui o modelo, né, gente? Aqui está o modelo para vocês fazerem a socialização. Então, os slides estão aqui, você não vai mexer em nada. Missão, valores, isso você não mexe, você só vai preencher aquilo que é cabível e vai fazer lá a sua socialização. Posta tudo lá em produção acadêmica, né? E agora nós vamos para a socialização com a turma que tem a média quatro, o peso é quatro. O que que isso quer dizer? Que se você fizer tudo e você não socializar, você não consegue passar. Só consegue aprovação na disciplina o acadêmico que socializa. E aí a gente finaliza, se Deus quiser, a nossa etapa e acabamos aí com essa situação de estágio, né? Então, nada que vocês não tenham conhecimento do estágio 1. Na realidade, o que aumentou aqui agora é a regência que vocês têm que fazer, né? E o número de horas que aumentou. Só isso. Então, não tem muita dor de cabeça, você já tem um pouco do caminho andado, que é o estágio 1, e agora é uma sequência que você faz para o estágio 2. feita aí a minha explanação, a minha explicação sobre o que vocês devem fazer no estágio, eu pergunto para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre o que foi postado, o que foi falado? Se tiver... Eu tenho, professor. Pode perguntar aí que a gente vai... a gente vai organizar. Eu não fiz o estágio 1. Você não fez o estágio 1. Não. Eu não... Na verdade, no semestre passado eu não estudei. Aí eu voltei agora, me colocaram nessa disciplina, mas eu não fiz o 1. Isso. O que você tem que fazer? Você vai pedir a inclusão do estágio 1 nesse semestre, mas você está matriculada no estágio 2, não está? Então, você faz o estágio 2. Não tem problema. Nesta turma, você está matriculada no 2, você faz o 2 conforme eu orientei. O estágio 1 seu está pendente, porque você não matriculou nele. Você pede a inclusão nesse semestre. Se você não quiser fazer nesse semestre, se você achar que é muita coisa para fazer, você pede a inclusão no próximo semestre. É só pedir para incluir a disciplina. Viu? Só que, possivelmente, você não cai nesta turma. Essa turma aqui é exclusiva do estágio 2. você deve cair em outra turma. Pode até ser que seja em outro turma. Eu tenho uma turma de sábado que ela recebe acadêmicos para o estágio 1, 2 e 3. Pode ser que você vá para lá. Mas aí, só na hora que você conseguir incluir, você pedir, conseguir não, na hora que você pedir a inclusão da disciplina, que você vai ver lá em qual turma que você ficou. Tá bom? Tá, mas no caso, não tem problema eu não ter feito 1 se eu não puder fazer esse semestre. Nenhum problema. Nenhum. Ele fica pendente e aí você vai fazer na hora que você puder e na hora que você fizer está liberado. Tá. É que eu estou um pouco de dificuldade, professor. Não, é igual te falei. As orientações, você viu aí que é bem clara. É só agora você pegar, né, qualquer disciplina, né, gente? E a disciplina de estágio é você pegar os documentos como eu passei pela trilha, pedacinho por pedacinho, assistir os vídeos, separar os documentos e fazer. Não, não se preocupem. A primeira coisa que a gente põe em mente quando vai estagiar é, se todos fizeram, eu também faço. Então, não tem, não tem esse problema. Faça o estudo na trilha, tem os videozinhos do professor aí, que é o professor da disciplina, que ele está mostrando tudo como é que faz, tira um final de semana para estudar. Estudou, inicia o processo, viu? Tá, mas no caso, no caso, esse papel, que no caso, tem que levar para a escola e tal, eu tenho que baixar, imprimir e levar lá na escola convenhada. Isso. Você vai verificar, lá tem um vídeo lá, você vai verificar se a escola onde você está indo estagiar, ela está conveniada, né? Então, você vai pegar esses documentos, vai até o polo seu e fala com a secretária sua lá, ó, eu quero estagiar na escola X, escola tal, olha para mim se ela está conveniada aí, se não tiver, vamos embora fazer o convênio, você já leva os documentos. Faz o convênio, faz o termo de compromisso de estágio, espera a universidade liberar e aí você começa a estagiar. Ô, professor, eu também tenho uma dúvida. Pode falar. Ô, professor, aqui naquele documento de diretrizes de estágio, está marcando ali 40 horas, 40 horas na observação e 40 horas no... nas cinco aulas ali, né? Que é para a gente fazer, daí daria um total de 80 horas. Não, não é isso não. Eu coloquei ali no celular para o professor dar uma olhadinha, eu entendi errado, então? Não, você vai seguir a orientação da trilha, viu? Mesmo porque, deixa eu te explicar, na hora que você for fazer o termo de compromisso de estágio, que é o estágio 2, as horas que vai liberar lá no... na geolocalização, é exatamente o número de horas para você finalizar o estágio. Então, na hora que finalizar o aplicativo, acabou. Aí o professor vai poder fazer sua avaliação, viu? Então, isso aí vai ser pré-formatado pela própria universidade. Você pode ficar tranquila. A trilha fala que são 20 horas de observação e cinco horas, cinco aulas, horas, né? De regência. E isso já vai vir configurado, no aplicativo da geolocalização. Então, é só você fazer lá o termo de compromisso que já vai vir configurado, você faz o que tem que fazer, finalizou as horas, o próprio aplicativo vai acabar com as horas e o professor vai fazer lá a sua avaliação. Professor, boa noite. Boa noite, Edson. Só comentando do assunto que a nossa colega Carla comentou aí, aconteceu o mesmo comigo, eu não consegui estar concluindo o primeiro estágio e aí eu comentei com o senhor, o Paulo abriu um chamado lá fechando a disciplina do primeiro estágio e disse que eu poderia estar, né, dando início nesse segundo estágio, né, processo após após a aula com o senhor aqui, né, tá dando início segundo normalmente e o outro ficaria um pouco mais à frente. Eu tive dificuldade lá com a instituição que eu cadastrei, o professor lá entrou de licença e tal, eu não consegui concluir. Então, vou estar fazendo assim, só comentando que a colega Carla estava aparente na mesma situação, né, só que ela não estava aqui. Isso, aí, então, exatamente isso, você pode fazer o dois e deixar o um para fazer na hora que for conveniente, né, para você poder fazer, super tranquilo, viu, com relação a isso. Perfeito. Professor? Oi? Moisés, aqui, agora, a minha situação é igual a da nossa amiga também, não fiz o estágio. Hoje, eu fui no Polo conversar lá com o gestor e ele fez um processo lá para mim e ele deu uma data prevista, né, que a partir do dia 2 vai incluir. Aí, no caso, eu eu espero essa data, então, né, para fazer, eu estou pretendendo, aliás, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer, né, porque é obrigatório, eu tenho que arrumar tempo para me organizar. Eu posso já fazer em seguida, né, no caso, o de observação e esse da regência do segundo, no caso. Pois é, a disciplina que está lá na plataforma sua é estágio 2, não é? Certo. Então, ela já está na plataforma ou ela vai ser colocada na plataforma? Não, o estágio 2 já está na plataforma. Ele conversou comigo lá, o gestor do meu polo, que ele a partir do dia 2 o estágio 1 vai ser incluído lá na minha plataforma, entendeu? Isso, entendi. Então, comigo aqui vai ser o estágio 2, você pode fazer, tranquilamente. o estágio 1 pode fazer, tranquilo. É isso mesmo que a gente conversou aqui que você viu, é isso que você vai fazer. O estágio 1, ele vai ser incluído na sua plataforma no dia 2. O que você vai fazer? Você vai ver em qual turma você vai cair no estágio 1. Se for comigo na turma de sábado, nós vamos orientar, eu vou, né, ter até uma gravação pronta também dessas diretrizes, eu já mando para vocês, e você vai fazer. porque é a mesma coisa, a única coisa que vai mudar é porque não vai ter regência, vai ser só observação, entendeu? Entendi. Então, não altera nada, né? Porque eu pensei assim, não, eu vou seguir a ordem, então não altera a ordem, né, na realidade. Não altera a ordem. Agora, se você quiser alterar no sentido aqui, já que vai abrir dia 2, então eu vou fazer, por exemplo, no mês de setembro, eu vou fazer o estágio 1, que dá conta, viu? É tranquilo. Se você pegar firme, você fala assim, eu vou fazer o mês de setembro o estágio 1, e vou fazer no mês de outubro, novembro, o estágio 2, só para você ter uma sequência. Porque na hora que você for fazer o registro da geolocalização, não vai poder chocar os dois, né? Então, por exemplo, você não vai, numa segunda-feira, nove da manhã, ou você vai estar fazendo o estágio 1, ou você vai estar fazendo o estágio 2. Então, se você quiser, mas isso é um desejo seu, se você vai abrir o estágio dia 2 e quiser organizar, comece primeiro pelo estágio 1, acabou, inicia o estágio 2, acabou, finalizou, porque aí você não mistura as coisas, né? É, uma boa sugestão. E a última pergunta, no caso, não vai, vai seguindo realmente, socialização tudinho, já em outra turma, né? É, se você cair na turma de sábado para o estágio 1, lá não tem socialização, lá são duas perguntas que responde, porque lá é uma turma mista, são alunos de diversos cursos e de diversos períodos. Se você cair numa turma da semana, aí tem a socialização. Aí a gente só vai conseguir saber na hora que você for alocado aí numa turma para fazer o estágio 1. Tudo bem. Aí qualquer dúvida, eu falo com você pessoalmente no WhatsApp. Isso, valeu. Aí é só vocês, na hora que vocês precisarem de alguma coisa, vocês já mandam uma pergunta para mim no WhatsApp, mandam um áudio, uma pergunta lá, porque nos meus intervalos eu vou respondendo vocês, viu? É porque geralmente o acadêmico faz assim, não é o caso seus, não. Vocês são bem diretos. Mas tem turma que o aluno vai de manhã e fala, bom dia. Aí como ele não deixou pergunta nenhuma, ficou sem resposta. então é só, faça bom dia, dá lá a pergunta, que lá quando for duas horas da tarde dos meus intervalos eu abro todas as mensagens e respondo todo mundo que já tem as perguntas. E é isso. Obrigado, professor. Boa noite aí para você e para todos. Por nada. Depois eu vou deixar a gravação para vocês lá. Carla, você tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Então, bora lá, bora lá. Carla. Oi. Oi. Pode falar primeiro, Carla. Fala teu primeiro e depois eu falo. Tá. Professor, a minha dúvida é da regência. O senhor falou que é cinco horas, né? Mas aí eu tenho que ser me dividir entre uma hora para o primeiro, duas horas para o segundo. É assim? Isso. Você que faz aí essa contabilidade. Onde que você achar melhor? A única coisa, a única exigência, a única coisa coerente dentro do estágio é que se você está estagiando no ensino médio, que você passe pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro ano. Agora, a quantidade que você vai estar em cada turma, você estabelece. Tá bom. Elisângela. Professor, eu vou fazer o meu estágio na mesma escola que eu fiz o primeiro estágio, o estágio 1, né? Então, eu quero saber a respeito ali do roteiro de observação, porque assim, vai coincidir, né? A quantidade de professores, talvez não os alunos, as salas, mas alguma coisa vai coincidir. E a respeito ali do projeto de estágio que eu já escrevi no 1, né? O projeto e o paper. Como é que eu dou andamento? Como é que eu sigo no meu projeto de estágio e no paper daí no 2? No 2. Olha, preste atenção. O projeto seu do 1, o foco dele era observação. A área de concentração, ela pode continuar sendo a mesma. O projeto seu de estágio, agora para o estágio 2, ele já entra a questão da regência, por isso que você vai modificar as situações dentro, né? É claro que você está na mesma escola, você vai ter que fazer a observação, mas as mudanças serão mínimas, o PPP não trocou, então você vai usar as mesmas diretrizes, mas talvez trocou alguma coisa ali que você precisa mexer. Aí, essa análise quem faz é você, entendeu? Então, você faz o novo projeto, você já vai estar com a bagagem bem grande porque você já fez do estágio 1 e agora você vai colocar essa parte aí de regência que entrou e aí você pode trabalhar também com novos autores, nova pesquisa bibliográfica em cima daquilo que você vai trabalhar na regência, mas isso aí vai ter que ser um estudo seu, de acordo com a área de concentração que você vai organizar. É muito bom quando o acadêmico consegue fazer o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3 na mesma instituição porque ele já traz muita coisa pronta, está certo então, professor, qualquer dúvida eu coloco lá no particular, tá? Isso, sem problema, só perguntar que na hora que a gente tiver tempo a gente vai respondendo, tranquilo. Mais alguma situação acadêmicos aí que vocês... eu creio que é mais ou menos isso mesmo, né? Assim, a gente tem que estudar a documentação, né? Olhar direitinho, baixar os documentos, assistir, enfim, né? E aí a gente consegue finalizar tudo tranquilo. Pessoal, então, é isso, viu? Finalizando aqui a gravação, começando a edição, disponibilizarei no grupo mais breve possível para que vocês tenham aí todas as orientações em mãos para quando precisar, tá bom? Foi um prazer ter falado com vocês aí sobre o estágio, bons estudos, analisa o material e vai dar tudo certo no final, como deu no primeiro aí, com certeza, tá bom? E aí Tchau, 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 tchau,